Sofremos sim Orra minha pele, a tradição do amor E pretecer a voz da beija-flor Tirei de pé do seu conceito e limpo o coração Assisto não, assisto não Orra minha pele, a tradição do amor E pretecer a voz da beija-flor Tirei de pé do seu conceito e limpo o coração Assisto não, assisto não Será que a imagem retida Reflete a alma do Criador? São tantas lutas e glórias Manjando a memória É perda de dor Pra se libertar Da injúria, preconceito e sofrimento Julgado, coordenado ao esquecimento Segregado o meu direito de sonhar Basta acreditar Assisto é crime inteiro, sentimento Espelho de uma tal sociedade Que mata o sufocar Só cruzes e glórias São cruzes enormes Sem identidade Lágrimas que estorrem de saudade Sou preto sim Orgulho da minha cor Sou preto sim Respeito não é favor De punhos errados E predestinados A lutar e vencer A vida Sou preto sim Orgulho da minha cor Sou preto sim Respeito não é favor De punhos errados E predestinados A lutar e vencer Na vida É por tantas vezes Marcializada É Trocaram a chibata Por Granada Sangre criou E cabana E quelé E gangazuba Força e axé Pra enaltecer E o dinheiro Não deixa Ninguém vai calar Nem adorar A abolição Respeito é minha história Na luta por tantas vitórias Vou resistir Me abraça Meu irmão Porra minha pele Fazer missão da mão Me pretencer A voz da beija-flor Tirei de pé Do seu conceito E limpo o coração Racismo não Racismo não Porra minha pele A tradição na mão Me pretencer É a voz da beija-flor Tirei de pé Do seu conceito E limpo o coração Racismo não Racismo não Será que a imagem Exista Reflete a alma Do Criador São tantas lutas e glórias Manchando a memória É perda de dor Pra se libertar Da injúria, preconceito e sofrimento Jogado, condenado ao esquecimento Segregado o meu direito de sonhar Parar de acreditar Assismo é crime, velho, sentimento Espelho de uma tal sociedade Que mata o sufocar São cruzes e nomes Sem identidade Lágrimas que esforrem de saudade Sou preto sim Orgulho da minha dor Sou preto sim Respeito não é favor De punhos errados E predestinados A lutar e vencer Na vida Sou preto sim Orgulho da minha dor Sou preto sim Respeito não é favor De punhos errados E predestinados A lutar e vencer Na vida Tantas vezes É Por tantas vezes Marginalizada É Trocaram a chivata Por Granada Santo e criou De cabana E quelé Ei, gangazuba Força e axé Axé Pra enaltecer Isso de negro O meu peito Amor Ninguém vai calar Nem rasurar Abolição Respeite a minha história Na luta Por tantas vitórias Vou resistir Me abraça Meu irmão Orra a minha pele A tradição do amor Me pretencer A voz da beijador Tirei de preto Seu conceito De coração Assispo não Assispo não Orra a minha pele A tradição do amor Me pretencer A voz da beijador Tirei de preto Seu conceito E livre o coração Assispo não Assispo não Marquejo não Marquejo não Marquejo não A voz da beijador A voz da beijador Obrigado.